Fala galera, aqui é o Diego trazendo uma coisa bem inusitada pra vocês, eu comprei um piratinho de uma actual figure de Dragon Ball na feira aqui perto de casa, que tem todo domingo e eu acabei resolvendo trazer pra vocês, na verdade sempre tem esses bonequinhos lá, esses tipo actual figures e eu sempre vejo, eu nunca compro né, porque como vocês sabem, eu compro minhas seguras lá fora, não importa né, mas dessa vez eu resolvi comprar um só pra trazer pra vocês verem mesmo, eu até achei bem bonitinho esse Shenlong, uma pecinha bem baratinha, eu comprei na feira, ele tem marcado aqui alguma coisa F, que deve ser do Fukatsu F, que é o segundo filme do Dragon Ball né, que é a ressurreição de Frieza né, tem marcado uns negócios aqui, mas nada muito interessante né, e atrás tem um desenhinho, uma foto do poço do filme que é no ressurreição do Frieza, vamos dar uma olhada aqui pra ver como que é, Made in China né, vou abrir aqui e mostrar pra vocês verem eu tô esperando mais algumas figuras, mas tá complicado ele vem com essa esfera aqui né, de quatro estrelas e é uma borrachinha, uma bolinha né e aqui tá o figure cara, até que até que é bonitinho até cara, esse Shenlong, vou pôr aqui e vou mostrar pra vocês verem cara, até que é bonitinho realmente deixa eu ver se eu consigo focar ele mais legalzinho não sei se você pode ver ó, até que tá meio estourado a cor, mas até que é bonitinho cara cara, o preço que eu paguei até que tá, tá, tá bom tem uma basezinha aqui e eu não tenho figuras de Dragon Ball praticamente cara, eu só tenho o Gohan eu tenho um também tenho um ai não lembro o nome, eu tenho um do Goku com o Gohan pequenininho mas eu não tenho muito interesse em figuras de Dragon Ball, apesar de eu gostar muito do anime como vocês podem ver, a maioria dos meus figuras são personagens femininos que eu prefiro mais personagens femininos, acho que são mais estilosos alguns poucos personagens masculinos eu tenho, alguns poucos eu quero ainda pegar mas, mais pra frente a gente vê isso eu tenho mais alguns, tenho mais alguns figuras pra chegar pra mim, mas mas é isso né, quando chegar eu trago pra vocês verem aqui bem simplesinho, eu paguei bem baratinho mesmo uma figurinha de feira, mas eu vou deixar aqui pra enfeitar né e era isso galera, até mais